O Vandeco vai ligar a DT 180 Ah, Vandeco, acelera aí, Vandeco Pode desligar, meu amigo Quanto agirro tá funcionando, olha lá Acelera aí, meu Deus Impressão, hein, maluco O Vandeco Salve, salve, amigos do canal Estamos aí com a DT 180 do meu primo Mário Tadeu Dias, vulgo xoxó Já fizemos aí a parte mecânica dela Tá zerada, botei um pneu novo na frente Pedal de marcha tava ruim em mexer Relação zero Ah, garoto Olha que bacana essa moto Essa moto é dele já tem um tempo Não muito tempo, tem um ano ou dois E ela tem umas particularidades bem interessantes Você pode ver que o punho é original ainda Escrito Yamaha Isso aqui é uma coisa assim Difícil, né? Não é fácil É uma outra coisa que eu achei interessante aqui também O seguinte, ó Esse kick original Esse pedal de freio original As pedaleiras ainda originais Bem legal O que que eu fiz aqui nessa moto? Ela foi completamente desmanchada Tirou o link Tirou o link aqui Desculpa O parafuso da balança Deu uma lubrificada na moto inteira A parte de amortecimento Lubrificou os rolamentos Que precisava de trocar Foi trocado Tanto dianteiro quanto traseiro Pastilha tava boa É uma fabreque Traseiro eu não sei Deve ter sido alterado também A relação foi trocada Olha lá a relação zero Trocou relação Corrente, coroa e pião Tinha uma seta Que tava quebrada A gente não conseguiu achar As outras setas Os copinhos É difícil de achar Aí só trocamos essa aqui Mas eu vou falar com ele Pra ver se ele consegue procurar No mercado livre Ou em outros lugares Que não é tão difícil de achar E trocamos a capa de banco também Que ela tinha rasgado aqui Pena que foi tão corrido Que não deu pra fazer um antes E um depois Agora o que que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai fazer A parte de embelezamento Vamos desencardir Essa motocicleta Vamos dar um levante nela Dar uma embelezada nela Não tem muita coisa pra fazer Mas o pouco que tem Eu vou fazer com muito carinho Quem que é o Mário? O Mário é um primo É o meu primo mais velho Por parte da família do meu pai Um grande amigo Eu sou o terceiro Eu sou filho único Sou o terceiro, né? Era o Mário Era o Hugo O Hugo veio a falecer Que era irmão do Mário E sou eu que sou o adulto Então nós éramos muito amigos Muito, muito, muito E o Mário Era mais meu chegado Quando a gente saia Eu era mais novo Ele é mais velho do que eu Como eu era mais novo Ele meio que cuidava de mim Era tipo um paizão na noitada Sabe? Tomava conta de mim A gente sempre saia junto Tomava os porres junto Era bem interessante Era bem legal A gente ria demais Fica contando os casos até hoje Aí eu fui na casa do Mário Lá em Vassouros, né? Porque a gente é de Vassouros E eu vi a DT-180 lá Aí eu falei Pô, Mário Vamos dar uma reestilizada Ah, tô meio apertado Por causa da pandemia Não sei o que Não pode trazer Que eu vou colocar no meio Do meu bolo lá E foi o que eu fiz Trouxe Dei uma revisão geral nela Troquei tudo que tinha que trocar Agora vamos pra parte do embeleze Ela tem aqui uma ponteirinha wax Muito legal É wax? Não, anso é Ah, maneiro Faz um barulhinho chique demais Vocês já ouviram o barulho, né? Que o meu grande amigo Vandeco ligou a motoca E é isso aí Agora a gente vai lavar essa moto Ela tem uns encardidinhos, tá vendo? Porra, a Vandeca é muito caprichosa A gente vai dar um levante nela Porque ele tá vindo na quarta-feira Pra levar ela Então a gente vai fazer um vídeo com ele também Isso não é assim não Vai ter um vídeo com ele Falando sobre a moto E... O que que ele achou da motoca Parará Mas é bem legal E o que que eu combinei com ele Não deu pra fazer isso Infelizmente A gente adquiriu duas landers aqui Pra gente andar nas estradas de chão E lá na região dele é muito legal Tem várias estradas de chão bacanas Então a gente quer ir pra lá pra andar com ele Não deu ainda pra fazer Ficou um pouco apertado Então a gente tá indo pra lá Na próxima oportunidade Então esses detalhes aqui De curva Isso tudo aí A gente vai dar um talento Vamos dar um talentão nela Pra entregar pra ele Na quarta-feira Linda, linda, linda Pra ele curtir muito Uns detalhezinhos aqui Tá vendo? Olha Isso aqui deve incomodar Meu filho Mas é demais Esse troço pulando Não sei como é que o cara consegue Andar com um negócio desse Então a gente vai dar um a geral pra ele Uma coisa que eu gostaria muito Mas eu não consegui Foi um guidom original de DT-180 Puta merda Esse aqui é de DT-200 Ele é mais baixo De Saara DT-200 Muito parecido E eu queria o original Mas ainda Hoje é segunda-feira Eu vou dar um jeito De até quarta-feira Arrumar esse guidom Tem uns caras aqui Que são jurássicos Uns amigões aqui O maluquinho O Ismael Vou dar uma olhada Na sinal verde Vou dar uma olhada E ver quem tem Um guidom desse Pra me vender Não precisa ser original Que vai ser muito difícil de achar Mas o guidom É do formato Original Da DT-180 Porque esse aqui É o da DT-200 Ele é mais baixo O da DT-180 É grandão assim Bacana pra caramba É isso aí Agora Você Dê um like Nesse vídeo Por favor E o que você faz Se você ainda é um assinante No canal Assine o nosso canal Hoje é dia 14 de setembro Já fizemos um vídeo Já está indo pro ar E agora estamos fazendo mais outro E essa semana vai ter vídeo Pra caramba Então você fica ligado Que vai ter vídeo demais Outra coisa Se tiver afim de fazer um consórcio Liga pra gente aqui É o 24-98805-2663 Temos pra todas as modos off-road Pra KTM Pra Gas Gas Pra TM Pra Beta Pra Kawasaki Pra Honda Pra Yamaha MXF Todas as modos off-road Honda CRF-230 Honda CRF-250F Todas Todas as marcas De modos off-road E o que é interessante É o seguinte É que a gente Dá suporte Pra quem compra com a gente Do início ao fim E isso é muito legal E isso que incentiva a galera A adquirir As motocicletas Aqui com a gente As motocicletas E também Os consórcios É isso aí Aí galera Aí ó Ó Ó Ó Ó A DT-180 aí ó Que chique Que chique Ah Danado Botar o Vandeco Pra ligar A DT-180 Ah Vandeco Acelera aí Vandeco Pode desligar meu amigo O contagio tá funcionando Olha lá Acelera aí Vandeco Ó Impressão aí maluco Vandeco 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 Legenda por Sônia Ruberti